Canal brega exclusivo Ela é sentada na minha pica Hashtag tbt Ela é sentando na minha pica Porra MK, eu to solto na putaria Em casa a fiel senta no baila, as amiga quica Senta, senta, fiel, quica, quica as amiga Em casa a fiel senta no baila, as amiga quica Senta, senta fiel, quica, quica as amigas Aperreio do carai, a novinha tá fazendo Aperreio do carai, a novinha tá fazendo Suspeita que eu tô traindo com as amigas, tô fudendo Suspeita que eu tô traindo com as amigas, tô fudendo Eu vou pro baile de quebrada, mó chave com as amigas Eu vou pro baile de quebrada, mó chave com as amigas Hashtag TBT, elas sentando na minha pica Hashtag TBT, elas sentando na minha pica Porra MK, eu tô solto na putaria Porra MK, eu tô solto na putaria Em casa a fiel, senta no baila as amigas Senta, senta fiel, quica, quica as amigas Em casa a fiel, senta no baila as amigas Senta, senta no baila as amigas Senta, senta fiel, quica, quica as amigas Senta, senta fiel, quica, quica as amigas Chica, 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 chica Chica, chica, chica E me cada peça